Ó, a galera tá toda curiosa com o puzzle da gaveta. Ai, fala pra gente onde é, que a gente vai lá, procura o file e faz... Tá em cima, perto dos tickets. Tá, vamos. Tá, vamos lá então, vai. A voz do povo é a voz de Deus. Aqui a gente atende as vontades do público, porque nós somos legais. Kid, muito obrigada pelo superchat. Jim, exterminador de pragas matando as pulgas do metrô, exatamente. O funcionário, né, ele tem que prezar pela qualidade do... É, vamos ver. Tá. É por aqui? Mas tem que ter o file, né, tem que achar o file. É, a gente tá procurando o file, perto dos tickets. Nada aqui. Nada aqui. Aqui, será esse? É. É, esse é o file. Pequeno notebook, pequeno caderno aí. Eu não sei o que significa nada. Nada, nada, nadinha. Tá. Thanks. Valeu, Kid. Muito obrigada pelo superchat. Deixa eu ver. Tá. Então, peraí. A, B, C, B. E. Não tem o E. F, G, H, I, J, K, L. E, M. M, N. Também não tem o N. E, M, N. E, M, N. Isso, vai anotando aí, ó. P, 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 I, S, T. U. E, M, N, U. U, V, W, X. É, para no X. E, M, N, U. Isso, Y, Z. Não tem Y, Z no notebook. Ah, então é E, M, N, U. É isso? Eu acho que é. Vamos ver. Porque se você conseguiu fazer isso, parabéns. Você é mais inteligente do que eu. Porque quando eu vi esse file, eu não consegui fazer nem pé nem cabeça dele. Vamos descobrir. A gente vai ver. É aqui nessa sala? É. Vai, entra aí. Tá. Eu acho que é no... Ih, eu tô poison. Caralho. Que erilho. Eu acho que é no computador que coloca... É aqui, ó. Ah, tá. Oh, não. Oh, não. É M, N, U. Ah, tem que transformar em número. Calma. Então tem que ser um 3. M. O que seria um M? Meu Deus. Peraí, deixa eu olhar de novo o file. Calma. Calma aí, calma. M. Será a posição das letras? Um, dois, três, quatro... Pode ser, talvez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então seria um 4, 4, 5... 5... Não. 5, 5, 5, 5, 6, 5? Deixa eu... Vamos tentar. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Oh, caralho. É. É? Peraí, eu não... Eu não sei. Deixa eu colocar aqui. 5, 5, 5, 6, 5. Não. Calma. Oh, gente. Não põe a solução aí não, tá? Meu Deus. Não dê em pitaco. Estamos tentando resolver isso pela primeira vez. Eu não sei. Por que? Eu não sei. Hum... A, B, J, Q. E, M, E, U. Um, dois, três, quatro, cinco... Será a posição das letras da forma que estão escritas horizontalmente? Ou é, seriam 5... 5, 5, 6... É, eu coloquei 5, 5, 6, 5, 5, aquela hora por isso, né? 5, 5, 6, 5. Combinação errada. Meu Deus. Calma, 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 calma. Gente, não dá o espaço. Eu não vou poder olhar o chat. E você tá envenenada. É, pois é. Tô envenenada. Empulga do inferno. A, B, C, D. Tenta 3, 4... 3, 4... Calma aí. Calma aí que agora eu vou... 3, 4, 4, 3. Vai, tenta aí. Só pra ver. 3, 4, 4, 3. Errado. O que foi, Kevin? Ixi, eu tô morrendo, gente. Tô na merda ali. Ah, mas não podemos fazer nada com isso, Kevin. 2, 2, 3, 6. Calma, vamos... Não, vamos resolver esse puzzle. Não quer nem saber, gente. Calma, calma, calma. A, B, J, I. A, B, C, D. A, B. Ah, B, C, D. Ah, caralho. Zero. Tenta zero. Tá. Zero. Zero. Calma, calma. L, K... Pera, calma, 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 calma. Pera, pera, pera. Calma, calma. Peraí, peraí, peraí. L, K, C, D, T, S. Calma. L, K, C, D. L, K, C, D. Nove. Peraí, o nove é o primeiro? Não, é zero, nove. Zero, nove. Um. Um. Calma aí. H, G. H, G. W, X. H, G, W, X. Seis. Zero, nove, um, seis. Errado. Não, não pode ser. Não, pera, pera. Tá, peraí, calma. A, B. A, B, J, I. Dois. Então, coloca dois. A, B, J, I, Q, R. É, calma, peraí. Qual que eu tinha falado antes? Nove? É, você... Isso. Nove. Dois, nove. Um. Um. Calma, calma. Deixa eu fazer de novo. Um. H, G. W, H, G, W, X. Meia. Dois, nove, um, meia. Vamos ver. Converto. Caralho! Eu entendi. Você vai seguindo as letras no caderno. Por exemplo, tá um A, B. Então, você vai desenhando A, B, A, I, J, I, Q, R. E aí, ele vai formando o número, entendeu? Ah, vocês entenderam? Vocês entenderam? Porque eu não. Impressão da Chiquinha mal feita. Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo capturar meu cursor, que aí eu explico. Calma, peraí. Calma aí, deixa eu pôr pra capturar o cursor aqui, que eu explico. Ó, vai até paralisar o jogo, mas depois eu volto, ó. A, B, J, I, Q, R. Você usa as letras como um guia, pra desenhar os números. Meu Deus, Moni, você é muito inteligente. Aí depois, acho que era L, K, C, D, T, S, ó, fórmula 9. Aí, o E, o M e o U, você não usa. Aí, ele vira o 1, porque é do F pro V. Então, você faz uma linha. Aí, depois, o outro, ó, H, G, W, você vai direto pro W, X, P, O. Tá. Não, Kevin. É. Ih, tô falecendo aqui, gente. Socorro. O Kevin roubou a erva mista. Eu peguei um Recovery Medicine, mas não resolve, né? Tem também bala de pistola, de 12 aqui. Peraí, deixa eu pedir a... Tem três, tem três Recovery Medicine. Tá, calma. Deixa eu pegar a coisa aqui com o... Pronto. Pronto. Obrigada. Valeu, Cyborg. Obrigada, depois de anos, entendi esse puzzle. Valeu, Mone. Ó, ainda bem que a gente fez, né? Deu pra... Deu pra... É, agora... Vamos enfrentar o chefe. A Mone é fã raiz. É, então, às vezes, Maria Lorinha é bom. Nessas horas é bom. Dê pra mim, oi. Tá, receptionist. Tchau. 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 Obrigado.